Aí pessoal, bom dia, são 9h20 da manhã, dia 29 de setembro de 2015, vídeo que eu deixei gravado aí pra passar nas férias aí Estamos saindo, olha, vamos lendo lá pra você ver os blindados lá do exército do outro lado lá, deixa eu virar pra cá pra você ver Olha que coisa linda lá, já passou um monte ali, tá passando mais ali, acho que eles estão uns 30 caminhões naquilo ali Vou passar a pista cá pra vocês verem Olha o blindadão ali, tudo Mercedes e Volks, é um Volks com capacetão de cima Estou passando de lote de 5, 6 com escota Estão chegando já quase em Anápolis aqui Aqui é a Bajana ainda, acho A Anápolis está lá pra frente Saindo de Brasília, descarreguei lá ontem à noite Olha lá, mais um blindado lá em cima da Mercedes Mas são poucos Descarregamos ontem lá em Brasília e estamos voltando agora pra São Paulo Saideira agora, pegar férias né Maravilha Temperatura que está 22 graus, tempo da nubladão aí, como vocês podem ver aí Tá tranquilo, tá bom Ontem choveu muito em Brasília, muito mesmo Dia 28 de setembro, pelo menos na região ali de Itaguaatinga, onde ele estava, deu uma chuva muito forte Descarreguei ontem, estão voltando no vazio né, só com as embalagens, buscar valete E provavelmente vou carregar lá em São Paulo, pra o Sul agora né, pegar férias Que tudo dê certinho Isso aqui é a 060 Foi logo a limenda lá com a 153 e tal Esse trecho aqui é de Brasília, Distrito Federal até Anápolis Tá pedagiado Aqui é a Ambev, o pessoal carrega muito aí na Ambev Parceirão aí Esses radarzinhos de 40 por hora na rodovia, olha, é triste viu 40 por hora, você praticamente tem que parar o caminhão Por que não faz uma passarela, alguma coisa assim né Mas tá bom Se é pra segurança é válido Só que acho que faltou um pouco de estudo em cima disso viu Tô vazio Quero agradecer os novos inscritos do canal Galera que tá acompanhando aí faz tempo Tem uns antigos aí que tão desde o comecinho E o canal tá crescendo O canal tem o propósito de mostrar aí o paisagem Dia a dia da estrada Vocês me desculpem, eu não consigo É muita gente Não tem como responder os comentários Todo mundo De vez em quando eu dou uma olhada em alguns Mas é muito difícil Porque são muita gente O canal é bastante ativo Com várias pessoas Eu não faço como vocês podem ver Eu não faço só vídeo Eu trabalho A minha função na verdade é trabalhar Eu trabalho com caminhão Então não tem como eu ficar fazendo só vídeo E mexendo só com vídeo Eu faço vídeo e vou postando Vou postando Nem sei que tem centenas de milhares de comentários aí perdidos Que eu não consigo ver Então é muito difícil Acompanhar Comentar de todos Porque são várias pessoas Não tem como mandar salve pra todo mundo Mandar feliz aniversário pra todo mundo São Cento e poucas mil pessoas Todo dia tem Centenas de pessoas fazendo aniversário E não dá pra Pra mandar feliz aniversário pra todo mundo E é muito complicado Mas ele vai fazendo Vídeo, vem com a gente Dá uma olhadinha Em alguns comentários A ideia é Você tá Trazendo um pouquinho de cada trecho Todos os lugares que a gente vai passando Esse trecho aqui de Anápolis Até Brasília Segundo alguns me informaram É um trecho que Tem que tomar cuidado Que há roupas de carga também Havia pelo menos O tempo Não dá pra facilitar muito A entinô Tem que ficar ligadão Dependendo do tipo de carga Que você Trabalha Já teve muito roubo por aqui Não sei como tá hoje Essa Rodovia aqui É uma rodovia Bastante acessada É uma rodovia importante Que liga muito Muitos lugares Quer dizer O trânsito de caminhão Que vem de vários lugares Passa por aqui Daqui vai pra Volta Voltando atrás Ele vai pra Belém Vai pra Centenas de lugares É uma rodovia muito importante É uma rodovia que É uma das veias A hordas do país No sentido figurado Da maia viária No país É tão importante Quanto a 116 A BR-116 A BR-101 É importante também Agora tá pedagiado Tem a sinalização Tá melhorando Aí o pessoal fica Manda os Acostamentos Cursando Aquele O de Um Embromeixo Faz se necessário Mas O pedágio Ele faz É bom Tem que ser A sua Parte boa Só que É muito caro Por pouco Que se faz Você vê lá atrás Onde tinha Aquela Radarzinho De 40 Tem uma Passarela Essa é muito Caro Então eles Preferem Pôr uma Uma Lombada Eletrônica Que além De sair Barato Eles podem Arrecadar Em cima Daquilo ali Então é Tipo Um acordo Torna-se Prático Barato E rentável Esse Limpadão Que que é Esse troço Se era Pra ter um Posto fiscal Se tinha Posto fiscal Aí Que que é Esse lugar Assim É perigoso Não confia Parar muito Nesse lugar Não É facinho Desse cara Chegar E levar Teu caminhão Tua carga Meio aqui Largado O fio Muito parado Nesse lugar E ficar Vacilando Não Tem Nada Perto Fico Largado Esse vídeo Eu tô gravando Dele em 1920x1080 60fps Por segundo Ele tá com alta Resolução É só você ajustar A tela E a resolução Do teu computador Você vai ver Ele Em alta Resolução Ele flui Mais suave Mais tranquilo Já já Nós temos Linha Nápoles Tá bom Terça-feira Tô descendo Pro sul Provavelmente Vou pegar Férias Já tá Projetado Aí Vou ter Primeiro Os caminhões Não O que eu acho Chegando de Anápolis O que eu acho Incrível Do nosso exército Que Você vê Aquele jipe De 1960 Tem muitos Novos Aí Né Já Esses Passou Aí Já tem Os mais Modernos Mas tem Muitos quartéis Muitos exércitos Que ainda Tem Frota De De 100 anos Atrás Coisa Antiga Aqueles caminhões Antigos Sem nenhum Tipo De tecnologia Sem nenhum Tipo De 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 Conforto Se É Que A necessidade Disso Né Mas É Tecnologia Muito atrasada Veículos Antigos Aquele jipe Antigo Da segunda guerra Mundial Aquela Toyota Antiga Tudo Conservadinho Bonito Lindo Mas Antigo Pra caramba Aí Tá seguindo aqui Por Anápolis Agora Valeu galerinha Vou fazer o outro Pra deixar o vídeo Meio curto Hein